Ela ligou terminando tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda vem comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se a igreja existe aqui comigo, tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar com a minha vida assim Seu amor que mora dentro dela ainda vive Seu amor que mora dentro dela ainda vive